Olá! Olá! É bom? Sim. Acho que me faltou uma. Tudo bem? Olá! Boa tarde. Boa tarde. Bem, acho que vamos passar então à sala, não é? Vamos lá. E, bem, e antes de entrarmos para a sala, porque, como sabem, nós vamos cantar. Eu sou o Flor, não sei se conhecem. Se me conheciam, agora passam a conhecer. E há uma coisa que eu gostava de vos pedir, porque já é uma coisa que vocês têm vindo a fazer enquanto aqui estão. Além de haver sempre qualquer coisita assim pelo meio, mas isso é normal. É divertirem-se conosco, pode ser? Claro. Sim? Claro, claro. Então? Forças. Vou acompanhar-me. Ok. Menos do tempo, pode nos arranjar. Nada, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos todos na piscina. Estavam lá fora, não é? Estavam. Estávamos a jogar basquete. Ok. Basquete? Sim. Aquilo era basquete? Era um basquete. Mas aquilo era futebol? Não. Era basquete. Ai, nunca. Com licença. Basquete. Ai, que frio. Pronto. Pelo que eu tenho visto, eu sei que muitos de vocês, vocês sabem dançar bem. Perfeito. Não é? Então é isso que eu vou pedir. Tentei. Olha, tentei. Normalmente toda a gente costuma dizer que eu sou a flor e elas são as floretes. Floretes. Sim. E agora, as outras meninas passam a ser floretes também e os meninos são os meus floretes. Neste momento. Passam a ser as floretes. Eu sim. Foi você. Sim. E depois temos uma surpresa para vocês, está bem? Principalmente os homens. Aí. As meninas depois é que vão escolher, é óbvio. Pronto. Mas vamos então. O primeiro tema, eu não sei se vocês já ouviram alguma vez. Vais levar tal, tal. E isto aqui é para quem não dançar e não... Vão levar tal, tal. Está bem? Vamos? Vamos lá. Imitar então as minhas floretes. Vais levar tal, tal. Vai levar tal, tal. Vai levar tal, tal. Vai levar tal, tal. Tem-se a mania que és um ovo mau. Vai levar tal, tal. Vai levar tal, tal. Ai rapazinho tu comigo foi-te a pau. Tu és bonito, lá isso és Mas não testives, não sejas assim Já te conheço, sei muito bem Que os teus meios têm sempre um fim Eu já não sei o que fazer Nem sei o que dizer para te deixar de ouvir Tu sabes bem que eu sou assim Eu sei o que tu queres, sei muito bem resistir Vais levar-te ao tal, vais levar-te ao tal Tens a mania que és um ovo mau Vais levar-te ao tal, vais levar-te ao tal Ai rapazinho, tu comigo põe-te a pau Vais levar-te ao tal, vais levar-te ao tal Tens a mania que és um ovo mau Vais levar-te ao tal, vais levar-te ao tal Ai rapazinho, tu comigo põe-te a pau Tu és bonito, ah isso és Mas não inventes que és genial Já te conheço e ouvo bem Porque comigo tu vais dar-te mar Eu já não sei o que fazer Nem sei o que dizer Para te deixar de ouvir Tu sabes bem que eu sou assim Eu sei o que tu queres Sei muito bem resistir Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Dê-te a mania que és o lobo mau Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Ai rapazinho tu comigo põe-te a pau Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Dê-te a mania que és o lobo mau Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal Vais levar-te ao tal